Rapaziada, quanto tempo que eu tava esperando o Suri por isso, mano, já errei nos primeiros segundos de vídeo, mano Mas enfim, rapaziada, Saiyajin Song, a lenda da raça especial 100k do Ishida, mano E olha só, mano, ele já tá com 131 mil, mano, então, cara, muito foda, velho, muito foda mesmo Bora lá, mano, eu espero que tenha participação, referência do nosso incrível Akira, mano Eu espero que tenha, eu acho que vai ter, mas se eu não tiver, né, fazer o que, eu não sei quanto tempo tá que ele tá criando esse especial já, né, mano Talvez foi antes do nosso Akira iria morar no céu, mano Mas enfim, rapaziada, bora lá, mano, provavelmente quando você estiver vendo esse vídeo, nós já estamos com 33k, mano Falta menos de 100 inscritos pra gente pegar 33k, mano, então muito obrigado, rapaziada Vamos tentar chegar nos 35k esse mês, eu sei que a gente consegue, mano E é isso, mano, muitas delongas, sem mais, mano, e é isso, deixa eu colocar pra vocês a tela aqui, mano Aquariano Nato Bora, 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 rapaziada, e é isso, mano Play Ai, meu Deus A introdução é com Henrique Mendonça, hein, mano Ang Rap, nossa, olha, olha os nomes, mano Ocabe, meu Deus do céu Vambora, vambora, vambora Eu sou os preços de nossa guerreira Capaz de evoluir e superar qualquer barreira Elevando todo seu guia Seus limites vão adirir Será que é emocionante? Por então se transformar No super saia-dia Eu já tô cansado de viver As custas imperador Vamos estar no céu Que é o nome de terror Eu preciso fazer algo Tenho comigo, soldados O império do Fís acabou E tô sem problema Eu posso defender sozinho Juro que quando já acabar Eu vou te resgatar, meu filho Cara, cara, com a morte eu posso ver O que eu sei, mano Eu que irá dar pra você Você vai ver Cheguei na terra Cheguei na terra Meu irmão Neve Então vai ser dois contra um É tudo que tem picolou Que tente Só o seu filho Classe baixo ao perdedor Mas nunca será feliz Suas filhas não vencem O lugar luta contra a radia E na terra Que era sincero Pra conseguir Tá certo Eles não iam vencer o Raditz Nunca se vai sozinho Nem os dois Só vencer porque O golfe matou Nossa Galequique Nossa Meu Deus, mano Para que eu três Quem faz meu destino Sou eu Jesus, mano Para disciplinar o meu irmão Para me tornar uma linda vida Meu corpo entra em erro Eu esqueci que o Raditz O seu irmão glocou Meu Deus, meu Deus, mano Meu Deus, mano Meu Deus, mano Filho O meu Deus, ôm... É tudo nuevo Mas ficou muito feio essa fusão, muito feio. Que frase, mano! Meu Deus do céu, mano. Meu Deus do céu, mano. O Shooter, quanto tempo com que eu não vejo ele, mano. Ai! Acabou o Lohan, mano. Bang! Prole! É o motivo mais idiota Que eu já vi em todos os animes De alguém ter ódio de alguém O Bruno é muito foda, mano O Ishida é louco, mano A famosa Ah, usou seu próprio fim, mano Não vou, dá o brinco Não posso perder a luta contra a tira E meu canto há bastante Genkidão me tomou Da fita até média Pistindo superior Eu vou desalo da brincadeira Pra salvar meu futuro Meu Deus do céu Pra que minha vingança se afetar Meu corpo entrar E evolução Pra vencer Pra fazer cada um pode pagar Se me arranca eu não contei Veja 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 O FLEC, mano. O FLEC, mano. Ai. Não, calma aí, calma aí. É muita emoção de uma vez, antes de eu ver isso aqui. Cara, a última coisa é que verá o rosto do seu herói, mano. Muito foda esse verso, velho. Muito foda, mano. Não, na moral, mano, que especial, velho. Que especial foda, mano. E, ó, se eles colocaram o crédito com o Akira, mano. Eles colocaram, velho. Cara, vamos ver isso, mano. Nossa, mano. Na moral. 56 a 2024, mano. Isso é louco, mano. Uma musiquinha, mano. Pucam. Passando os créditos agora, mano. Agora que eu vi, mano. Esse era o jogo. Nossa, mano. Você tem que ficar clicando pra... Pro... 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 Procometa, ligado? Nossa, mano. Só quem é old, velho. Na moral, mano. Na moral mesmo. Na moral. Tem que ficar clicando, mano. Nossa, que saudade, velho. Rapaziada, é isso, mano. Cara, mas pior que o Akira se foi muito novo, né, velho. Muito novo, mano. Se ele era de 56, mano, ele morreu com 68 anos, velho. Cara, muito novo, né? Eu acho que é 68. Não sou bom de conta, não. Mas, enfim, rapaziada. Muito obrigado, mano. Já vou agradecer pelos 33K, mano. Vocês são foda. Bora pegar 35 esse mês aí, né? Que eu sei que a gente consegue. Dia 21, beleza? E é isso, rapaziada. Dia 22, né? No caso. Que vocês vão ver esse vídeo amanhã. É isso. Falou, rapaziada. Até a próxima. Tchau.